Acertou, acertaram, aquelas meninas acertaram, o Brasil fala português e a bandeira é do Brasil também. Essa bandeira? Bom pessoal, o Brasil é um país que sabe entregar bem a sua bandeira e a sua cultura. Quase todo país ou todo mundo, pelo menos em cada 10 pessoas, uma conhece a bandeira do Brasil. E hoje estamos aqui, vamos reagir um vídeo da Olga, que é uma russa, mas que ela está estudando português aí. E gosta muito da interação entre russos e brasileiros e ela é apaixonada pela cultura brasileira. Então vamos assistir a este vídeo, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, isso ajuda bastante no crescimento do canal. É uma russa que admira o Brasil. Sinta-se à vontade nesta reação e vamos iniciar. E essa Olga é muito divertida, da forma como eu falo, é muito engraçada. Vamos ver. Para fazer o que? Para fazer experimento social. Deixa eu mostrar para você. Experimento social. Experimento social. Temos itens, itens. Aqui, meu, itens. Gente, olha o que eu tenho. A bandeira do Brasil. Agora a gente vai descobrir se os russos podem reconhecer a bandeira brasileira. Se eles sabem de qual país essa nossa preferida linda bandeira maravilhosa. Porque ela é tão marcante. No meu opinião, é bem complicado misturar com alguma outra. Mas vamos ver se os russos sabem. Só antes de começar, única coisa, não esqueça. E ela não sabe falar bem assim em português. Está misturando russos e português. Acho de comerciar. Mas é muito engraçado. Gostei, é muito divertido esta. É o primeiro vídeo que eu reajo. Então achei uma pessoa super, assim, descontraída mesmo. Se inscrever no meu canal. Ative o sininho e capricha no likezinho. E bora começar a perguntar os russos. Vocês reconhecem esta bandeira? Vamos lá. A vocês também conhecem? A vocês também conhecem o que está escrito na nela? O que está escrito com o Brasil, né? Sim. Nós temos uma suposição. Vamos ver quais são suposições dessa senhora. Talvez. A vocês são muito bem. A vocês sabem o que é o que dizem em Brasília? E o que é o que dizem em Brasília? É verdade. Vocês reconhecem? Acertou? Acertaram. Aquelas meninas acertaram. O Brasil fala português. E a bandeira é do Brasil também. Essa bandeira? Não é. Errou! Ah! Bem, vamos testar os meus conhecimentos de geografia. Bom, para ele só responder de onde está esta bandeira. Onde está a localização da bandeira, ele vai testar os meus conhecimentos de geografia. Vamos lá ver. Geografia? Sim. Espanha? Não! Espanha! Não é Espanha. Não sei. Nunca nem vi. Ok, terceira попытada. É a última. É... Eu vou dar uma apontada. É a América do Sul. Vamos lá. É a... É a... Ele gritou o nome do país. Estudia, não é verdade. Diversos, você sabe o que é a bandeira? É a carteira. Não, Brasília é conhecida. Brasília é uma potência. É um país muito grande. Não tem como. Ah, você também conhece? Você sabe o que é a bandeira? Brasília! Ah, conhece! Obrigada por participar do social experimento. Você sabe o que é a bandeira? Brasília? Sim. Ah, você também conhece? Ah, você também conhece? Ah, você conhece o que é a bandeira? Orden de Progresso. Sim. É o Progresso? Ah, você conhece o que é a bandeira? Isso é a bandeira. Ler! Você sabe ler o português, sabe falar sobre a bandeira. É muito informado. É bravo, é. Certo! Obrigado! Boa noite! Você também conhece o Flávio? Não, não. É difícil perguntar a pergunta. Eu só conheço a pessoa que não tinha em Brasília. E onde? Eu fui no Rio de Janeiro. Você conhece o Flávio? Não. O Flávio é o Flávio. O Flávio é o Flávio. Bom, a maioria das pessoas tem outras que desconhecem. A bandeira do Brasil. Tem outras que estão a reconhecer. Até tem outras que sabem ler português. Parece que o russo tem a ver um pouco também com o português. Da forma como falam. Por enquanto, vocês podem ver como funciona a bandeira. Eles reconhecem imediatamente. A maioria das pessoas, ao menos. Mas as palavras escritas na bandeira, sobre a língua, ou alguns detalhes sobre o país, já começam a voar. Para explicar. Mas isso já é um bom sinal. Eu acho. Eu acho que já é um muito bom sinal. Eu estou muito orgulhosa. Várias pessoas falaram sobre a língua portuguesa. Mas vamos não parar. A maioria das pessoas na rua já conhecem a bandeira. Como vocês sabem? Porque eu sou inteligente. Porque eu sou inteligente. É muito inteligente esse miúdo. E ele respondeu. Eu sei que é Brasil porque eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Autoestima muito. E perguntaram. Onde está a capital do brasileiro? Ah, Brasília. Estaria Brasília. Estava falando isso aí. Ok. A estação de Jesus. Excelente. Estaria de Jesus. Estaria de Jesus. Ah, de Cristo Redentor do Rio. Ah, ele estava imitando como aquela estátua, que envia muita imagina para o Brasil. Ele é inteligente, sabe fazer? Ele é muito simples Beijo no coração Essa Olga também está ensinando os russos a falar em beijo no coração E não entenderam o que disseram aqui Nem o que disseram não sabem Então... Você conhece esse flag? Sim, claro Me parece que é Argentina Argentina Você conhece o Brasil? Você conhece o Brasil? O Brasil é gigante Eu acredito O Brasil é gigante O Brasil é gigante O Brasil é gigante Coffee Coffee Rio de Janeiro Copacabana Ronaldinho Neymar Uma mulher bonita como eu Tem que jogar fora Agora mesmo O Brasil é gigante O Brasil é gigante O Brasil é gigante Vamos Português Português Vamos Português 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 Tem que associações com o Brasil? O Brasil é gigante O Brasil é gigante O Brasil é gigante Português Português Rio Não, bom, a conclusão é que a maioria dos russos conhecem o Brasil E acredito que Em cada um russo Sabe uma das coisas que mais movimenta o Brasil, né? Carnaval A estátua A capital do Brasil Isto é, o Brasil já conhecem Os jogadores famosos Os Neymar, o Ronaldinho Esses todos O Rio Também existem áreas chamadas favelas Ah, está certo Muitas praias lindas Realmente gostaria de visitar o Brasil Este é o Brasil O Rio O Rio Também tem um monte O Brasil 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 Muito obrigado Muito obrigado Um bom dia Uma curiosidade incrível Quando eu Pegando entrevista De alguém falando com os pessoas E mostro bandera Se alguém veja a bandera do lado Começa a gritar um pouco Alguma coisa Tipo Isso é Brasil Bandeira do Brasil Então tinha ainda Muitas pessoas Que não entraram no vídeo Porque eles só passaram E gritaram alguma coisa Porque a bandeira É super marcante Né? Tipo Bom, a bandeira É uma das coisas que Se vocês forem ver No Brasil O Brasil sabe vender A sua marca Conseguir entender Nos comentários Eles conseguem Deixar alguma bandeira No carro Qualquer coisa Que tenha a ver com o Brasil Eles Sempre os brasileiros Fazem no automático Deixando Qualquer coisa Qualquer pista Que demonstra Que uma coisa do Brasil Veio do Brasil Então Por essa razão É mais fácil conhecer A bandeira do Brasil Atraiu atenção Bastante Hoje Bastante Gente E eu tinha Sucesso Hoje As pessoas perguntaram Meu canal Instagram É só por causa da bandeira Só Você conhece esse flag? Como? Como? Na qual é a cidade Brasil? Na Brasil Portugais Ele é muito Ele é muito importante Portugais Ele é muito importante Futebol Pelé 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 Portugais Ele é muito importante A sua história Jesus Cristo Vem Pesas Vem Portugais 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 Você sabe o que você falou? Você sabe o que você falou? Em Brasília? Em Brasília? Em Brasília Você sabe o que é o Brasil? Eu pensava Eu pensava em Espanha Eu pensava em Espanha Eu pensava em Espanha Eu penso em Futebol Eu penso em Espanha Eu sou especialista Conceiro Como é que você chama? Carnaval 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 Ele fala em como é? Italiás? Não Espanha Ele está 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 Portuguais Ele tem Ele está Ele está Ele está Ele está Espero que vos vocês aprendam Que eu me preparal É Que engineering E Eu também Agora ótimo agora a gente sabe que tem os russos que não sabem tantas coisas do brasil mas tem quem sabe bastante maioria das pessoas hoje adivinharam tem tinha tantas pessoas muito obrigada por assistir esse vídeo deixe seu likezinho e esqueça do canal e vamos entrar no próximo vídeo aqui vou deixar mais duas para vocês até lá beijo no coração tchau tchau este foi o vídeo de hoje que nós tivemos a reagir aqui o vídeo da Olga é uma pessoa muito descontraída é uma pessoa muito divertida então eu também me diverti bastante com este vídeo se você gostou não se esqueça daquele like e assistir outros vídeos tchau tchau até o próximo vídeo fui